Eu sou um sobrevivente, e vocês? Eu sou um sobrevivente. Eu sou... Tchan, 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 tchan. Ô Ju, como não tá aparecendo o nome dela ali naquelas barrinhas, já dá pra ter certeza que ela é a fera. Ah, gente. Eu sou a fera e vou capturar vocês. Só que, mãe, eu tenho uma má notícia pra você. O quê? Eu tô hackeando o computador nesse exato momento. Ah, sério? A Cris tá por aqui. Vai, 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 vai. Ó, gente, é muito bonitinha a gente fazendo assim no teclado. Opa! A gente ficou como um desse, ó. Cadê vocês? Vem aqui, família. Não, depois. Agora não. Eu tô bem aqui, ó. Tô mexendo no computador, entendeu? Tô gravando uns videozinhos. Tô gravando uns videozinhos, é? Ai, ai. Gente... Olha só, veja bem o que temos aqui. A Cris me achou, a Julia me ajuda. Ai, pai, tô hackeando, quer aí? Ela me pegou, a Julia. Vem, meu amigo. Meu pai, se liberta! Nossa, acho que eu consegui fugir. Mas você tá entalado nesse buraco aí? Eu tô entalado aqui, tu não vai conseguir me puxar. Continua aí, Julia. Não vou desistir de morrer, Júlio. Vem aqui comigo. Ô, já foi! Foi, Júlio. Não, Nanina, não. Vem aqui. Sim, 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 mãe. Eu fugi, já tô livre, já, Cris. Tchau, tchau. Ah, tá? Tá livre? Ah, eu tô com saudade de você, meu amor. Vem aqui, Vê. Ai, ai, gente. Ai, meu Deus. Ai, achei outro! Achei outro, achei outro! Nex, para de se mexer, Tex. É que você não clicou em mim pra você me puxar, entendeu? Não! Não. Agora sim, ó. Ah, tá, entendi. Ô, pai, por que você falou? Ah, é, por que que eu fui falar, né? Isso, gente, em vez do pai, né, se libertar, sair correndo, ele fala como eu pegar ele. Ah, não, volta aqui, Nex! Não! Mas, gente, continua. A Cris tá atrás de mim, só corre. Não, não! Volta aqui! Ah, não acredito que a Cris me prendeu de novo. Gente, tá igual gato e rato ali. Tá complicado aqui, Júlia. Marido, vem aqui que eu vou te congelar. Nossa, gente. Você tá muito... Eu tô tentando escapar, mas tá difícil, né? Uh, pronto, já era. Nãe! Fui capturado! Já era, já era. Pai, vou tentar te salvar. Só que não. Tenta te ajudar, Jú. Calma aí, Júlia. Peguei o garotinho. Vem, garotinho. Nossa, gente, corre. Vai, 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 mais um, mais um, mais um. Eu preciso saber aonde que tem aquele negócio pra pôr pra congelar, que eu não sei. Pronto, mais um. Boa, Jú. Vai hackeando aí, Jú. Sim, pai. Tô indo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho